Olá pessoal, estamos agora com um problema do Colégio Naval, onde ele fala o seguinte, se os números x, y e z são respectivamente iguais às médias aritmética, geométrica e harmônica de dois números reais positivos, então, dessas médias, a única que nós recomendamos ainda foi a média harmônica, respectivamente, significa que x é a média aritmética, y é a média geométrica e z é a média harmônica. Muito bem, ele só fala que os números são números reais positivos, tá? Dois números. Então, vamos dizer que esses números sejam A e B. Então, sejam A e B os números em questão. Muito bem. Nós sabemos que esses números são reais e positivos, tá? E sabemos o seguinte, ó, quem é o x? O x é a média aritmética. Ora, x sendo a média aritmética, ele vai ser A mais B dividido por 2. 3 é a soma deles dividido pelo número deles. São dois números, eu divido por 2. Se fosse 3 números, eu dividiria por 3. 4 números por 4. E assim sucessivamente. Y é a média geométrica. Então, Y é a raiz quadrada de AB. E agora entra o que eu não comentei com vocês, a média harmônica. Olha, o que que é a média harmônica? A média harmônica, ela é definida como sendo o inverso da média aritmética dos inversos. Olha que complicação. Não, não tem complicação nenhuma. É o inverso. Se é o inverso, é 1 sobre. É o inverso de quem? É o inverso da média aritmética dos inversos. Então, o inverso de A é 1 sobre A. O inverso de B é 1 sobre B. Como é a média aritmética, você vai dividir isso por 2. Ora, essa inversão aqui, essa inversão vai te fazer o seguinte. Esse 2 já vem aqui para cima. 2 sobre 1 sobre A mais 1 sobre B. Se eu der uma ajeitada ali, naquela fração, eu vou ter o seguinte. Se eu der uma ajeitada aqui, eu vou ter o seguinte. Embaixo vai ficar B em cima. B mais A sobre AB. A mais B sobre AB. E 2 sobre isso. Ora, invertendo, eu vou ter a média harmônica. A média harmônica, na verdade, vai ser isso aqui. 2 AB sobre A mais B. 2 AB sobre A mais B. Essa é a média harmônica de dois números. Ora, com isso o problema está iniquidado. Por quê? Veja bem. A mais B, eu tiro daqui. O que é o A mais B? É 2 vezes X. Se a metade de A mais B é X, A mais B é 2X. E se Y é igual a raiz de AB, para achar o Y, ou melhor, para achar o AB, basta eu elevar ao quadrado. elevando ao quadrado, eu vou ter Y ao quadrado igual a AB. Y sendo raiz de AB, Y ao quadrado é igual a AB. Ora, como aqui também é 2AB, eu vou ter 2Y ao quadrado. Simplificando o 2 por 2, eu vou ter isso aí. Está vendo? E daí, eu vou chegar aqui. Y2 é igual a ZX. Y2 igual a Z vezes X. Esquece esse nomeio aqui. Então, a resposta certa seria qual? Y2 igual a ZX. A resposta correta seria a letra C. Muito bom. ZX. em concurso, ou em concursos, melhor dizendo, nem sempre os alunos mais preparados que têm mais conhecimento são os alunos que são aprovados. as vezes é necessário saber fazer prova. uma questão dessa, por exemplo, admitiria a possibilidade de fazer o seguinte, como a e b são números reais positivos quaisquer, eu posso escolher esses números, esses números. eu posso dar valores a esses números. Por exemplo, eu poderia fazer o A igual a 1 e fazer o B, por exemplo, igual a 9. Escolher dois números. Ora, se isso vale para todos os números reais positivos, em particular tem que valer para esses também. e daqui facilmente eu tiraria o quê? A minha soma, a minha média aritmética, perdão, seria o quê? x igual a 1 mais 9 sobre 2. Então, a média aritmética daria 5. já encontrava a média aritmética. A média geométrica é a raiz quadrada do produto 1 vezes 9 vai dar 3 e a média harmônica nós chegamos à conclusão que ela valia o quê? 2 vezes AB sobre A mais B. Então, 2 vezes AB 2 vezes AB A é 1 menor sobre A mais B 1 mais 9 ou seja, daria 18 sobre 10 1,8 1,8 veja bem todas as questões de concurso onde você pode fazer esse tipo de raciocínio esse tipo de coisa você pode experimentar valores tá o examinador ele não é tolo ele foi aluno um dia então ele conhece as malandragens todas qual é a tendência natural da pessoa a tendência natural da pessoa é experimentar essa opção experimentar essa opção experimentar essa opção essa opção e essa opção essa é a tendência natural do ser humano então o que o examinador faz tá normalmente normalmente ele coloca a resposta ou na letra D ou na letra E por quê? porque ele sabe que você vai chegar lá mas você vai perder tempo na prova tá e tempo é fundamental certo tempo é fundamental então nesses casos você deve inverter a lógica você deve começar experimentando da última para quem? para a primeira tá experimenta da última para a primeira por quê? de cara a gente vê aqui na letra E Y mais E Y mais E 4,8 ó 4,8 4,8 ao quadrado não vai ser igual a 5 ao quadrado não é? então essa letra tá fora não serve certo? isso aqui seria o próprio teorema de petágoras disfarçado né? Y2 9 tá 9 é mais quadrado de 5 25 daria 34 igual a 1,8 ao quadrado absurdo né? falso de jeito nenhum 9 mais 25 que é 34 nunca vai ser o quadrado de 1,8 então falso aqui também e a questão certa seria a letra C então XZ olha lá XZ 5 vezes 1,8 é igual a X2 perdão igual a Y2 igual a 3 ao quadrado e aí você vai ter 9 igual a 9 a opção correta é a letra C essa é a quente é a verdadeira tá? então veja gente nem sempre o aluno que sabe mais é o aluno que passa né? ele tem que ser um aluno maceteado que conheça algumas jogadas por exemplo essa questão eu não perderia tempo na prova eu não perderia tempo fazendo essa questão eu pegaria 3 números e faria isso tá? não perderia meu tempo fazendo a questão o que eu quero é acertar eu tenho conhecimento da matéria mas o que eu quero é acertar eu não vou dar aula pro examinador eu vou fazer é acertar a questão então pra acertar a questão eu faria isso tá? pegaria 3 números e faria exatamente o que eu fiz aqui um abraço até a próxima e aí o que eu fiz aqui